Meu nome é Pitoco, sou matador, mato gente Tecã, tá ligando? Que é pra tecã, que é pra sair tripa Se eu mato, é pra sair tripa, eu não mato Vou sair de casa pra matar gente e não sair tripa Já matei pai de família Aí tu me pergunta a minha idade Meu irmão, eu tenho 14 anos, e aí? Mato mesmo, não vou preso? Oh, minha filha Vai segurando ela pra não cair, tá bom? Oh, minha filha Oh, minha filha Oh, meu Deus do céu Não, pra que tanto sofrimento Meu Deus, que eu tô passando em minha vida Meu filho, minha Nossa Senhora Oh, minha filha Não, ele tinha que tomar choque até ir pro inferno Ah, o inseto transferido Pro inferno Tem condição um negócio desse, rapaz? Um moleque desse, rapaz? Tem condição um moleque desse? Um elemento desse não tem recuperação Olha, o fato é lamentável Revela um desamor Uma falta absoluta de consciência moral De consciência humanística De modo que um lorpa assassino Como um cidadão desse Lamentavelmente vai ficar impune O que ocorre neste país É que o Congresso Nacional Se deixa levar Por sentimentos os mais reprováveis De atender A opinião Aos desejos de minorias Exóticas Que vem reagindo Vem dificultando Uma modificação Na Constituição Federal Para que a maioridade penal Se reduza Para 16 anos Um menor Que estava Fazendo pequenos furtos Na área do Flamengo No Rio de Janeiro Foi por um grupo De chamados Justiceiros da moto Surrado Muito surrado Depois de colocarem ele nu E ainda Colocaram Praticamente Uma coleira nele De uma bicicleta Que precisou Do bombeiro Para serrar E nós estamos aqui Para veementemente Protestar contra isso Mas criar justiceiros Meninos Da classe média Para fazer um julgamento Desse Ao menino pobre Que realmente ali Praticava pequenos furtos A deputada Beirida Silva Que já foi governador Do Rio de Janeiro Que acabou de defender Aqui o menor Vagabundo e ladrão Que praticava pequenos furtos Na Avenida Rui Barbosa No Rio de Janeiro Que adotem Até para dar um exemplo Para mim E para essa casa Que ela também Tem um grande coração Caso ela não faça isso Eu me comprometo aqui E mandar um assessor meu Junto a fundação casa Dá o endereço A deputada Beirida Silva Para esse vagabundo Para que ele vá Praticar furtos Lá na rua Do barco Onde ela mora E não na Avenida Rui Barbosa No barco do Flamengo